Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo de Guild Wars 2, que jogo mais né? Então galera, eu esperei para fazer esse vídeo por causa do trailer da quarta temporada, o primeiro episódio da quarta temporada Vou deixar até na descrição o link do trailer, porque eu queria saber algumas informações que eles iam colocar nos trailers Mas, acabou que a gente só viu algumas partes de mapa, eles não informaram muitas coisas sobre o primeiro episódio da quarta temporada Então eu queria fazer um vídeo só para situar vocês na situação momentânea e o que pode vir para vocês já se prepararem para a quarta temporada Minha voz está um pouco complicada porque eu estou cheio de afta na boca e não sei o que está acontecendo E eu estou com uns remédios complicados aí E fudeu, mas vamos lá Eu não vou dar spoiler aqui do final do Path of Fire Mas o primeiro episódio da quarta temporada chega aí no dia 28 de novembro de 2017, semana que vem A gente tem aí seis dias para vocês se prepararem para o primeiro episódio E eu vou julgar o primeiro episódio, eu não sei o que vai vir no primeiro episódio incerto Ninguém sabe incerto o que vai vir no primeiro episódio, mas a gente vai julgar por episódios passados da terceira temporada O que a gente pode fazer para se preparar A primeira coisa é experiência, geralmente cada episódio, julgando o fato da terceira temporada ter sido isso, cada episódio a gente vem com uma linha de mastery diferente A gente teve o ancient magics aqui nos episódios da terceira temporada A gente pode ter alguma nova mastery aqui na quarta temporada Pode ser que tenha, pode ser que não tenha Então caso vocês queiram se preparar para as masteries da quarta temporada Eu aconselho vocês a fazer esse evento aqui do cassino O evento do cassino que fica em Amnum Aqui eu vou colocar aqui no mapa para vocês verem O primeiro mapa de Crystal Desert Free City of Amnum Se vocês verem aqui, esse local aqui acontece um evento de 15 em 15 minutos ou meia e meia hora Que vocês coletam moedas de cassino O interessante dessas moedas de cassino É se você olhar a descrição dela aqui Can be consumed for Crystal Desert Mastery Experience Você pode trocar elas no cassino ou então consumir elas para ganhar a experiência de Crystal Desert Então tem gente já coletando essas moedas aqui Bastante dessas moedas para poder, na hora que o episódio sair Já poder, né, consumir só essas moedas e não precisar ficar fazendo bounty Para poder pegar a experiência, para poder destravar a mastery aqui Eu já tenho aqui 8 mastery points aqui, eu só vou precisar da experiência Eu não vou fazer isso porque eu vou ter o dia inteiro para jogar No dia que sair Então eu já vou me familiarizando Vou fazer algumas bounties aqui Porque eu tenho que coletar algumas moedas, né, de algumas effigies E é isso aí Uma outra coisa é O site MMORPG Já deu alguma A ArenaNet já deu algumas entrevistas para esse site Mas eles falaram, né, na entrevista a ArenaNet não publicou isso Então eu não sei se é verdade Mas eles falaram Numa peça que eles fizeram aí hoje Sobre a quarta temporada de Guild Wars Que O primeiro episódio da quarta temporada vai trazer também uma nova Fractal E uma nova Wing, né, de Raid para a gente Então se você fizer a Raid Não gaste as suas Magnetite Shards Eu não sei se eles vão trazer uma nova moeda Ou se vai ser usado Magnetite Shards Mas, por enquanto, não gaste as suas Magnetite Shards se você fizer a Raid E se você faz Fractal Não gaste as suas Fractal Relics Não gaste as suas Pristine Fractal Relics E não gaste aquelas folhas também que você ganha, né Fractal Research Page Não gaste nenhuma dessas moedas Porque o pessoal da ArenaNet falou que eles estão reestruturando as recompensas de Fractal Então, assim, é... Espera um pouquinho até o lançamento do primeiro episódio da quarta temporada Para você ver se vai... Para a gente ver, na verdade, né Se vai... Se vão vir novos itens para a gente, né O pessoal está querendo novas bags, né De 24, 28 e 32 slots para Fractals, né E seria muito bem-vindo E é isso aí, galera Uma outra coisa também É... Você se preparar da seguinte maneira Eu não sei se... Eu não sei se a gente vai ter essa Mastery aqui De... Da quarta temporada Relativa a uma nova montaria Se a gente vai ganhar uma nova montaria ou não Não sei te dizer Mas é... É possível que a gente ganhe um novo mapa E pode ser Que a gente ganhe uma nova moeda nesse novo mapa Ou pode ser que a gente não use esse Trade Contract Que a gente está acostumado aqui No... Em Crystal Desert, né Essas duas moedas aqui Trade Contracts e elas de Mosaic Então, assim Eu não... Eu recomendaria por enquanto não gastar esses dois aqui Só até o lançamento do episódio, né Cada episódio aí a gente tem umas duas horas de gameplay Acredito eu que esse episódio Provavelmente vai ter um meta Já que os metas de Path of Fire É... São, assim Um pouco... É... Um pouco menores, né Se a gente for falar A gente vai falar que é bem menor, na verdade Do que os metas É... Que a gente já viu anteriormente Como Dragon Stand Como Tangle Depths E como Auric Basin Ou Verdun Brink também Os episódios do... Os episódios do Heart of Thorns Não os episódios, na verdade Ou Heart of Thorns mesmo, né A expansão Mas é isso aí Se vocês quiserem se preparar Já vai juntando Os Cassino Coins E... É... Já vai se preparando pra nova Fractal, né Que provavelmente a galera vai passar o dia inteiro fazendo Fractal E fazendo as Raids Eu vou fazer o episódio primeiro Depois eu vou fazer a Raid Depois eu vou fazer a Fractal Mas é isso aí É... Eu não sei também Se a gente vai trazer uma nova Currency Se a gente vai trazer uma nova Legendary Weapon Provavelmente vai sair uma nova arma lendária É... Com Trending, né Porque eles falaram que As armas lendárias vão saindo Conforme Os episódios de temporada vão saindo Então provavelmente a gente vai ver Uma nova arma lendária aí O pessoal tá falando que Provavelmente a próxima vai ser o Longbow Eu não sei se vai ser o Longbow É especulação até o momento Mas o pessoal tá falando que vai ser o Longbow Então vamos ver se vai ser o Longbow ou não Se a minha internet tiver boa Se a minha internet tiver boa A ponto de eu voltar a fazer transmissões ao vivo Eu vou tá transmitindo É... O... O primeiro episódio da quarta temporada Provavelmente vai ser uma transmissão de duas horas E então assim Se a minha internet tiver boa Eu vou fazer a transmissão Me fala aí no comentário Qual que é um horário bom pra poder fazer essa transmissão Duas horas da tarde? Quatro horas da tarde? Seis horas da tarde? O horário que for Bom pra fazer a transmissão Porque eu não sei Geralmente o horário que vocês aí Tem disponível pra assistir, entendeu Então Fazendo o mesmo Trending aí Que eu fiz do episódio seis Da terceira temporada E eu fiz a transmissão do episódio seis todo Da primeira temporada Então eu queria fazer Transmissão ao vivo do primeiro episódio Da quarta temporada Do segundo e em diante Então Deixei nos comentários aí Se vocês acham que é legal fazer uma transmissão Ou Não, né? Sei lá Mas é... Espero que vocês tenham gostado desse episódio Vai se preparando aí pra quarta temporada E uma outra coisa também Que eu queria deixar claro Que provavelmente As pessoas podem ficar confusas, né? Tinha um membro da nossa guilda aí O Alan Abração pra você, cara E... É... Que... É o seguinte, cara É... Os episódios De temporada Os episódios da temporada Atual É só você logar no jogo E ter a expansão Respectiva Que você destrava esse episódio Você não precisa comprar Você só precisa comprar os episódios Que você perdeu Então, por exemplo A quarta temporada Vai começar dia 28 E vai até dia... Sei lá Dia 1º de janeiro Eu não sei até que dia que vai Mas eu tô chutando um dia aí Então Do dia 28 De novembro Até dia 1º de janeiro Quem logar no jogo Quem logar É... No jogo Clica Dá dois cliques no personagem E entrar em algum mapa Vai receber O episódio Então, você já recebe O episódio Logando no jogo Se você não logar Nesse período Que o episódio Tá ativo Você perde o episódio Você tem que comprar O episódio Com gems depois Então, pra você Acessar esse episódio É só você ter A expansão Passada Anterior No caso A expansão Anterior A essa temporada No caso Com os episódios Da terceira temporada Foi o Heart of Thorns Com os episódios Da quarta temporada É o Path of Fire Se você tiver O Path of Fire Você vai conseguir acessar Os episódios Da quarta temporada Contanto que você logue Nos dias respectivos Ao lançamento Desse episódio Ou quando o episódio Estiver ativo Espero que isso Tenha ajudado vocês Aí, né? Então, assim Se você estiver Jogando pouco do jogo Entra no jogo Aí pra poder Destravar o episódio Quando o episódio For ao vivo Eu vou deixar também Informações aqui no canal Quando os episódios Vão ao vivo Eu vou comentar sobre Até porque A intenção é fazer Um vídeo por semana Quando der Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado De assistir esse vídeo Breve aqui Eu vou deixar o trailer Na descrição Vai lá Assiste o trailer Volta aqui no vídeo Comenta sobre O que você achou Eu sou o Auro Mais uma vez E até o próximo vídeo Galera Fui E até o próximo vídeo